Pudim, cadê você, Pudim? Pudim? Pudim, cadê você? Nossa, eu já sei, ele deve estar dentro do sofá. Será? Nossa, olha aqui que bonitinho. Sai daí de dentro, Pudim. Sai, Pudim. Vem, vem pra fora. Ei, um engato doido. Sai, sai. Vem pra fora. Sai, sai daqui. Sai. Mano, o Pudim detonou o sofá da casa, velho. Sai, sai. Sai daí, cara. Ai, esse Pudim é mó fofo, ele, né? Mó fofinho, esse gatinho. Fofo, né? Isso daqui, fi, isso daqui não é fofo, não. Fofo é isso daqui, ó. Isso daqui, mano, isso daqui é uma máquina de destruição. Para de me morder. Para de me morder. Para de me morder. Por que você tá me mordendo, cara? Faz isso comigo, ó, o rabinho dele. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não! Ai, ai, oh, infeliz. Eu só quero te pegar no colo. Solta! Muita gente chegou no meu canal agora e... E talvez não percebeu, mas... Cara, olha como que o Pudim era pequenininho no primeiro vídeo que eu postei dele. Esse vídeo aqui eu postei exatamente no dia que eu encontrei ele na rua, cara. Ele era muito pequenininho. Tipo, peguei ele na rua, trouxe ele pra casa e eu postei esse vídeo. Ele vai sair de dentro do lençol. Olha só que legal. Ah, 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 ah. Deixa eu dar um pause aqui, velho. Olha isso, cara. Ele era muito pequenininho, mano. Olha que fofinho. Ele nem sabia morder a gente. Olha ele jogando... Jogando o jogo no celular, mano. Ah, cara. Ele era tão fofinho, mano. Olha isso, velho. Por que que eles crescem, né, velho? É triste. Aqui. Bora voar, então. Ai, pulou infeliz. Ai, meu fofinho. Quero mostrar pra vocês o que ele fez com a minha cadeira. Eu tive que botar... Tampa marca. Eu tive que botar esse paninho aqui. Colocar só a almofada aqui pra ele poder não perfurar a minha cadeira, velho. Ele fez um buraquinho aqui, quer ver? Olha o que que ele fez aqui na minha cadeira, velho. Olha isso aqui, mano. Isso aqui é um puta de um buraco, velho. Estragou a minha cadeira, velho. Brincadeira, né, gente? É claro que eu não ligo pra esse buraquinho de nada aqui, mas... Eu tive que botar esse pano pra ele poder não fazer coisa pior. Cadê você, pudim? Entrou debaixo da minha cama, velho. Olha lá, velho. Olha lá como que ele fica. Quer ver? Vai, pudim. Vem, pudim. Vem, pudim. Vem. Ele não vai vir. A gente vai ter que ir lá pegar ele. O rabinho dele aqui. O rabinho dele aqui. Ele nem sabe que eu tô vendo ele. Peguei. Peguei. O chefe tá pego. O que você tem a dizer sobre isso? E aí, pudim? Como que você tá, cara? Como vai a vida? Olha só. Você está de olho na minha mãozinha, é isso? Você quer pegar minha mãozinha? É isso que você quer? Você quer pegar minha mãozinha? Vem pegar minha mãozinha, então vem. Vem pegar minha mãozinha. Vem. Você não quer minha mão? Você quer um Doritos, então? Você quer um Doritos, pudim? Você quer? Você quer um Doritos? Vem pegar o Doritos. Aí você vem, safado. Ah, eu amo Doritos. Se vocês quiserem mandar algum presente pra mim, ó. Acerte Doritinhos, beleza? Eu amo isso aqui, velho. Isso aqui é muito gostoso, mano. Meu Deus do céu, bag. Nossa, você já está aqui, meu amiguinho. Para de me morder. Nossa, parou, parou. Eu tive uma ideia brilhante. Pudim. Olha pra mim, pudim. Pudim. Eu vou fazer uma... Tá maluco, rapaz? Você tá maluco aqui, rapaz? Ficar me mordendo assim, é? Tá maluco. Galera, agora eu vou fazer uma coisa muito louca aqui com o meu gato, mano. Vocês não vão acreditar no que que eu vou fazer, velho. Sobe aqui, pudim. Eu vou pegar o meu gato e eu vou botar ele no micro-ondas. Zoeira. Ele tá doido. Mano, eu vou dar ração pro meu gato, velho. Meu Deus do céu, será que ele vai comer? Não sei, cara. Como vocês podem ver aqui, ó. Já tem ração pra ele e eu vou dar mais do que já tem, caraca. Isso aqui é muito perigoso, velho. Deixa um like de vocês aí embaixo, porque eu tô botando muita ração aqui pro pudim. Olha aqui, pudim. Ração. Olha, será que ele vai comer, gente? Meu Deus do céu, B.L. Não comeu. Ah, você quer comer do saco, né, safado? Ô, louco. Olha como que o bicho é ousado, mano. Enfiando a cara no saco ali pra comer. Oxi. Beleza. Fica aí, então. Fica aí. Fica aí, fica aí, fica aí, então. Eu não sei se eu já mostrei pra vocês as destruições que ele fez. Isso daqui é meu carregador antigo. Esse daqui é meu carregador novo. Esse daqui é o cabo do meu fone. Esses cachorros latinos na rua eram os cachorros que iam comer ele se eu não tivesse salvado ele. E esse daqui, esse daqui é o meu fone que ele estragou também. Eu não vou usar isso aqui nunca mais porque ele estragou. Isso daqui, esse daqui é uma tampinha aqui. Não sei o que é só tampa, eu sei que ele brinca com isso aqui, mano. Isso daqui é mais pedaço do meu fone, que como vocês podem ver, ele partiu em dois pedaços. Um pedaço... Cara, esse gato tem... Olha os dentes desse desgraçado, velho. Ele enfia a cabeça lá dentro, cara. É, Pudim. Safado. Você é um cachorro, sabia que você é um cachorro? Você não é um gato não, você é um cachorro. Pudim, Pudim. Mostra pra galera o quanto você gosta de uma tampinha, Pudim. Vem cá, vem. Aqui, ó. Vem. Olha, se amarra uma tampinha, velho. Olha como que ele vai. Olha como que ele vai, filho. Olha como que ele vai na tampinha. Esse bagulho aqui no chão é o cabo da minha internet. Eu tenho muito medo dele pôcar isso aqui, velho. Eu tenho certeza que um dia ele vai pôcar esse cabo e eu vou ficar sem internet por uma semana. Mas eu espero que isso não aconteça. Né, Pudim? O Chih nunca vai pôcar o cabo de internet, né, Pudim? O Chih nunca vai pôcar? É. Pudim, vem cá, Pudim. Bora jogar overwatch. Vamos jogar overwatch, Pudim. Vamos jogar overwatch. Meu, 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 meu. O Pudim é gamer. Vocês sabiam que o Pudim é gamer? Onde você foi, gato? O que você quer, cara? Esse bicho é todo doido, velho. É todo maluquinho ele. Eu tô aqui jogando um joguinho bem da hora. Opa, deixa eu verar isso aqui. Nem sei por que isso aqui tava assim, mano. Mano, olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, mano. Cara, isso aqui é minha crush, tá ligado? Isso aqui é... Ninguém precisa de namorada quando você tem uma widowmaker, sabe? Uma pergunta que eu me faço todo dia é... Por que as mulheres não são roxas na vida real? Tipo, seria tão legal, cara. Por que as mulheres simplesmente não podiam ser roxas, cara? Ou azul, ou verde, ou de qualquer outra cor. Eu acho que seria bem bacana. É uma coisa que pode ser estudada aí, tá ligado? Fazer uma alteração na genética para as mulheres nascerem azul. Eu acho que ia ser muito bacana isso. Mas e você, Pudim? O que que você tá fazendo? Ah, ele deve ter entrado debaixo da minha cama, velho. Vou até ligar o flash aqui. Vou ligar o flash aqui. Eu vou levantar isso aqui. Olha onde que ele entrou, velho. Sai da minha cama, Pudim. Sai, Pudim. Sai. Tá pesado. Sai, cachorro. Sai, Pudim. Não vai sair. Deixa eu fechar aqui. Ai. Mano, esse gato, vocês já perceberam, né? Ele tem mania de entrar dentro da cama. Tem mania de entrar dentro do sofá. Eu não sei porque que ele se enfia nesses buracos. Sinceramente, eu não sei. Mas, né? Ah, não vai dar pra tirar ele dali, não. Deixa ele ali, mano. É triste, é triste. Mas não dá pra tirar ele dali, não. Felizmente. Eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Ah, não. Tem que tirar esse gato daqui, mano. Tão de dentro. Ih, gatinho. Puxi. Puxi. Deixa ele aqui comigo. Ai. Ai, minha cama. Ai. Meu braço ficou preso aqui agora. Parabéns, Lau. Não vai entrar, não. Volta aqui. Vem cá. Infeliz. Já tava entrando de novo. Deixa eu apagar o flash aqui pra não machucar o zóio dele. Morde. Não me morde. Puxa vida, Pudim. Para. Olha como que ele tá, velho. Tá de cabeça pra baixo. Agora vai ficar de cabeça pra baixo também, você. Vai, sobe na cama, vai. Sobe na cama. Deus do céu. O que você está fazendo aí, Pudim? Olha a cara dele, mano. Mano, não sei o que esse gato anda fumando não, velho. Na moral, velho. Olha como que ele fica. Você quer a tampinha, Pudim? Quer? Você quer a tampinha, não quer? Vou pegar a tampinha, Pudim. Ih, pegou. Lascou. Então, esse é o Pudim. Pudim é um gato muito legal. A cada like nesse vídeo vai ser um grão de ração a mais no copinho do Pudim. Né, Pudim? Ai, viado! Para de me morder. Ó. Para. 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 Tchau, pessoal. Agora eu vou... Eu vou comer a sua mãe. Tchau. Ah, é, mano. Teve uma coisa que eu esqueci de mostrar. O Pudim, ele tem essas manias de ficar mordendo. Ai, para. Ele tem essas manias de ficar mordendo. Só que o que acontece? Quando a gente reclama, tipo, de dor, ele para. Quer ver, ó. Ai, 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 ai. Tá doendo, tá doendo. Para, tá doendo. Ixi, quer parar? Não para, caralho. Para. Viado. Ó, ele vai parar, ó. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Tá doendo, tá doendo. Para. Ah, ah. Ai, ai, tá doendo. Ele para, mano. É engraçado isso. Né, Pudim? Então é isso. Dá tchau para a galera aí, Pudim. Dá tchau. Aí, pronto. Deu tchau já. Falou, pessoal. É isso aí. Ah, um aviso rapidinho aqui também. Eu queria lembrar para vocês que eu estou postando vídeo todos os dias aqui no canal, de segunda a sexta. Às vezes eu posto fim de semana, mas geralmente eu não posto muito fim de semana. Prefiro dar uma relaxada. Mas enfim, toda segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta, às 11 horas da manhã tem vídeo aqui no canal. Beleza? E eu gostaria de pedir também para vocês me seguirem aqui no Twitter, ó. Olha que maneiro. Arroba Aileox. Vai estar aí na descrição do vídeo. Eu posto várias coisas super, ultra, mega divertidas aqui para vocês se pocarem de rir. Olha que bonita fanart que fizeram para o Pudim, cara. Meu Deus do céu, velho. O cara desenha muito, mano. Então é isso, meus amiguinhos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aí. Deixa eu pensar o que pode comentar. Comenta helicóptero aí nos comentários. Porque aí vocês vão comentar helicóptero. Aí eu vou saber o que você viu até o final. Daí eu vou dar meia no seu comentário. Por quê? Porque você é um inscrito que assiste os vídeos até o final. Yeah. Falhou. É só isso mesmo. É só isso mesmo.